Com a finalidade de discutir ações e unir forças para solucionar as demandas de cunho financeiro enfrentadas pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí, a Câmara Municipal de Vereadores realizou uma audiência pública. A 11ª Sessão Extraordinária contou com a presença de autoridades de Piuí e da Microrregião, Diretoria da Santa Casa, funcionários da entidade, munícipes, da Superintendência Regional de Saúde de Passos, entre outros. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, criticou o que ele chamou de enrolação por parte do governo do Estado em assumir o pagamento da dívida com a Santa Casa. Me desanima aí em Belo Horizonte, porque é uma enrolação, desculpa eu falar, é uma enrolação, participa de reunião e não resolve nada. Isso foi um ano e 11 meses, desde o começo do primeiro dia de mandato, e não resolve nada. Ele nos apresenta os números, diz que a dívida foi reconhecida, que entrou no acordo da MM, mas parece que agora não é bem assim, que essa dívida não está no acordo da MM. Então nós temos que ser realistas. Essa dívida vai ser paga? Isso é o suficiente para manter o funcionamento da instituição? Esse é o primeiro ponto. O déficit está aqui de 4 milhões? O que eu sempre cobrei, sem desmerecer ninguém, e volto a falar mais uma vez, posso estar pecando, posso estar errando. Gente, eu defendo uma auditoria fiscal. A dívida é de 4 milhões. Quando? Desde quando? O senhor José Desmar falou que passou um período difícil durante a pandemia. O DECO viveu parte desse período, eu também vivi. Parece que a pandemia, em alguns lugares, está voltando. É só por causa da pandemia o déficit? A Santa Casa está em déficit só nesse período da pandemia? Desde quantos anos que ela está com o déficit? Qual é o valor real desse déficit? Qual é o motivo da causa do déficit? É só a pandemia? E quem é o responsável? Paulo César Vaz disse que o que é de responsabilidade da Prefeitura está sendo cumprido, e ressaltou que não cabe aos municípios assumir uma dívida que não é deles. O que é a responsabilidade dos municípios? Atenção básica. Atenção básica está sendo feita. Nós tínhamos 10 PSFs aqui em Piuí, inauguramos o 11º, vamos construir mais um agora, vai ser o 12º até o final do ano que vem. Mantemos serviços que os outros órgãos institucionais não têm o comprometimento de estar sendo mantidos. e eu vou trazer mais uma atribuição para o meu município? Tem que botar o pé na parede, porque senão daqui a pouco, eu como prefeito, os senhores como prefeito, nós vamos estar mantendo uma instituição que é prestadora, cumprindo um déficit que não é responsabilidade nossa, e não vamos estar fazendo a demanda que é a nossa responsabilidade. Toda hora que um vereador me manda uma mensagem, João Marcos, alagou lá na lagoa de trás, ou, tem que botar um mataburro, achei ele e manda. O Zé Wellington manda, ó, tem que botar uma mui de brita lá na estrada da Santa Júlia que atolou. O Gilvan toda hora pedindo uma máquina para ir na estrada rural. E quem que mantém isso? Se a população fizer um acordo comigo, que eu não preciso manter mais nada disso, eu sustento a Santa Casa. O prefeito voltou a cobrar o governo estadual e foi enfático ao dizer que não adianta mais ficar discutindo o problema. Nós estamos aqui enchendo linguiça e não está resolvendo, desculpa eu falar, merda nenhuma, 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 nenhuma. Vocês vão sair daqui hoje sem nenhuma previsão, sem nenhuma resposta e nada vai ser resolvido. O salário de vocês vão continuar atrasado porque daqui não vai resolver nada. Desculpa, isso é um desabafo, porque é de um ano e onze meses, é só enrolação. Só enrolação. Desculpa, é só enrolação. Falta o comprometimento do governo do estado. O estado de Minas Gerais é omisso em relação à saúde dos mineiros. Por isso, Paulo César Vaz cobrou objetividade ao negociar a dívida com o governo de Minas. Qual que é a objetividade dessa reunião? Nós iremos conseguir alguma parte desse recurso até dezembro. A instituição Santa Casa vai continuar trabalhando com déficit. Então, é esse que é o ponto. A Santa Casa não pode sair daqui como vai sair hoje, não se enganam, como vai sair hoje e não resolveu nada. Então, é isso que nós temos que ter objetivo. Brigar com os nossos parlamentares no bom sentido. Está aqui um companheiro da Santa Casa, um companheiro do município, o Cássio, o Coronel Santo, que foi votado aqui, Marcelo Alvaro Antônio. Pegar esses deputados, Antônio Carlos Arantes, o DECA apoiou ele. Pegar esses deputados, deixar o nosso ego de lado. Sentar com eles e falar assim, moçada, e agora, como é que vai fazer? Esse é o objetivo. Já durante a entrevista exclusiva ao Jornal da Onda, o prefeito falou do que ficou acordado na audiência pública para tentar solucionar os problemas. Nós estamos aqui com o intuito de ajudar, de melhorar. Mas, conforme eu falei agora, dois dias atrás, em uma entrevista para a Onda Oeste, o que é de nossa responsabilidade. Porque o prefeito, gente, de qualquer cidade, ele tem sim uma participação na questão da saúde. Lógico, nós temos por obrigação investir o mínimo de 15%. Os prefeitos estão investindo em 30%, 32% em recursos de saúde. E o que é nossa obrigação como município? Atenção básica. Isso é a obrigação constitucional dos municípios. E o que acontece é que, muitas das vezes, nós estamos suplementando dinheiro para cobrir serviços que não são de nossa responsabilidade. Hoje, para ser objetivo, Santa Casa de Misericórdia de Piuí, foi aqui apresentada uma planilha. Tem um déficit até dezembro de R$ 4,2 milhões, se eu não me engano. O que nós estamos propondo? Ver o que cada prefeitura tem em caixa, o que cada prefeitura pode contribuir, desde que não comprometa os outros serviços que nós temos que prestar à nossa população. Então, é isso que nós iremos fazer. Esse é o objetivo de uma reunião que coube a mim, né, liderar aqui com os colegas prefeitos. Nós todos somos muito parceiros na próxima segunda-feira para definirmos esses recursos. E, lógico, outras frentes de trabalho foram criadas também, como a reunião com o secretário de Estado, a cobrança de uma dívida, que eu creio que, assim, nós teremos uma solução definitiva desse caso. A Cátia, que é a Superintendente Regional de Saúde, representando o Governo do Estado, deu algumas informações de futuro para a instituição. Aumento de repasse na ordem de 20% para o pronto-socorro, contratualizações novas com a Instituição Santa Casa de Misericórdia de Piuí. E isso vai caber o quê? Ao corpo clínico, gestor da Santa Casa, avaliar se é compensativo ou não aderir a esses novos serviços para que a população seja, cada dia, melhor assistida. Mas a situação que nós nos encontramos hoje, a Instituição Santa Casa, é delicada, é melindrosa, mas nós, com muito diálogo, com consenso, tentaremos ajudar na medida do possível, mas sempre com responsabilidade e sendo parceiro da Instituição Santa Casa. O deputado federal Emidinho Madeira defendeu que as autoridades responsáveis devem buscar recursos para fortalecer a entidade. O que nós temos que olhar para a Santa Casa, primeiro, que ela é nossa, é da nossa região. Isso é o primeiro, ela é nossa. E quem tem a obrigação de cuidar somos nós, as autoridades, o povo e as comunidades. Então a Santa Casa é diferente de qualquer outro tipo de comércio, qualquer outra empresa. Todos já precisou e todos vão precisar. Qual família dessa região que ainda não ocupou a Santa Casa do Piuí. E se ela passa por dificuldades, é nós sentar com a Santa Casa, às vezes colocar um conselho junto com eles para fortalecer essa gestão deles, essa gestão e nós buscar os recursos. Tem uma dívida que o Estado agora reconhece de 3 milhões de reais, onde o doutor Paulo já vai reunir com o secretário de Estado, nesta terça-feira, com os outros prefeitos. Vai ser uma reunião importante, vai ser produtiva e os prefeitos já sinalizou que vai fazer uma parcela de ajuda, os vereadores já sinalizou. É o Estado fazer a parte do Estado, os municípios fazer a parte dos municípios e os parlamentares fazer a parte dos parlamentares. Pode ter certeza que nós vamos ajudar salvar a Santa Casa e depois vamos ajudar cuidar e dar vida para a Santa Casa. Há um tempo atrás o senhor disse que precisava fazer uma intervenção. O senhor ainda pensa nesse sentido? É, pensa. Essa vai fazer uma... A ideia aqui hoje é uma auditoria, auditar ela, para ver tudo o que está acontecendo e aonde está esse déficit. Porque às vezes tem alguns serviços. A própria UTI é um serviço que dá um prejuízo para a Santa Casa diário. E aí tem que rever, igual a vereadora que pediu, que quer que monta uma auditoria. Isso é importante, é importante até mesmo para a própria Santa Casa e para quem faz a gestão lá. Não existe nada de errado, não. É que para você tocar uma Santa Casa, não é fácil para colocar uma Santa Casa para funcionar, sabe? Então essa auditoria eu acho que é importante, sim. Pegar todas as contas, põe em cima de uma mesa, nós devemos isso aqui para fornecedor, para servidor. O que é a situação da Santa Casa? Vamos resolver? Pode ser um valor alto de 6, 7 milhões. Tem 3 com o governo, falta 4. Mas para essa região, quando você pega 4 milhões, nós vamos fazer ficar pequeno e vamos resolver a situação. Vocês vereadores irão fazer parte da comissão que irá com os prefeitos de Piuí e toda a região, até o secretário de saúde, para poder fazer essa reunião importante? Isso, nós vimos aqui que ficará definida através do nosso presidente algumas frentes de apoio junto a Belo Horizonte para pleitearmos o que o Estado deve para a nossa Santa Casa e nós estaremos aí com todo o cuidado selecionando esses vereadores que possam representar essa comissão, cobrar junto aos prefeitos e as demais autoridades as medidas que competem ao Estado e também através dos nossos representantes aquilo que compete à União, somando todas as forças pelo bem comum da nossa Santa Casa. A superintendente regional de saúde de Passos, Kátia Gonçalves, afirma que a crise da Santa Casa não é recente. Lembrar que não é um problema recente, é um problema que já vem há muito tempo, né? E é uma crise pós-pandemia, quer dizer, a pandemia serviu para agravar mais ainda esse problema. A reunião de hoje foi super proveitosa, precisava desse momento, precisava dessa discussão em apresentar para as autoridades, né? Para o executivo, para as autoridades, para os profissionais e para o cidadão, a população, a real situação da instituição. É preciso que a população acredite, tenha credibilidade na instituição e que ela cumpra o seu papel, né? O papel assistencial aqui da micro região de Piauí. O diretor executivo adjunto da Santa Casa, Wilson Golarte, disse estar satisfeito com o resultado da audiência e segue esperançoso com a reabertura da UTI, mas afirma também que é necessário reforçar a cobrança do Estado. Foi uma audiência cansativa, foi uma audiência que durou muito, mas foi uma audiência que, na minha visão, foi muito positiva. Eu tenho muita fé, e hoje minha fé foi bem renovada, da gente conseguir reabilitar o serviço da UTI. Acho muito válido, né, Roseli, lembrar que dessa reunião também a gente vai fazer uma comitiva para também cobrar muito do Estado. Então, assim, eu saio dessa reunião muito otimista, primeiramente pelo empenho de todos estarem aqui e de todos falar, vamos atrás de uma solução. Em segundo, dos compromissos que daqui saíram, de no momento que a gente está sendo afogado, a gente ter uma boia para não se afogar. A gente é uma empresa que tem tranquilidade e transparência, acho que a gente sempre quis demonstrar esses números dessa forma, de forma bem transparente, bem tranquila, e apoiar que se haver qualquer tipo de divergência, nunca é por má fé. A questão é sempre por, às vezes, desconhecimento ou um reajuste. É um hospital muito grande, um hospital muito complexo de se trabalhar. Todo mundo está com salário atrasado e está lá dentro. Os médicos estão com um ano de 100 repassos usos e estão lá dentro. Com muito sofrido, mas está. Wilson, só te fazer essa pergunta, o UTI, CTI, tem um prazo para ser reaberto? O que acontece? Por conta das vedações eleitorais, do final do ano, das emendas que não podem chegar e do sustento mesmo, do trâmite do Estado, a gente não conseguiu viabilizar a reabertura e viabilizar algum modo de reabrir ela, algum reajuste. Então, devido a isso, justificado a isso, a gente solicitou mais 90 dias, então ficou para meio de fevereiro, para um novo prazo de reabertura da UTI. Então, até então, a gente tem até 16 para dar um veredito sobre a reabertura. Vamos depender também do que vem agora, com as comestivas, com as frentes, com os dinheiros que vão entrar, quanto de emenda a gente vai conseguir, o que o Estado vai entrar participando, se vai pagar a dívida, se não vai, o que ele vai reajustar do nosso contrato. Isso tudo é o determinante para a gente. A Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Guerra, nos falou da importância da audiência pública. Eu achei que foi excelente, eu achei que foi proveitosa, muito proveitosa. Eu achei a fala do Dr. Paulo excelente, eu acho que ele foi muito realista, e eu acho que a maioria das pessoas ali, que gostariam de estar ouvindo o que o Dr. Paulo falou. A primeira vez que eu vejo a Santa Casa mostrar o déficit, a receita, a despesa, o total mesmo que a Santa Casa hoje deve.